Em São Paulo, decisões da Justiça Federal determinaram que traficantes condenados ressarcissem o poder público dos gastos feitos com o tratamento de viciados. Em Minas, o Tribunal de Justiça mandou sequestrar bens do mega traficante Fernandinho Beramar. Essas decisões estão perfeitamente de acordo com a lei? Este é o tema do nosso programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. A decisão do juiz Ali Maslum, da sétima vara da Justiça Federal em São Paulo, de determinar que traficantes internacionais pagassem ao Ministério e à Secretaria de Saúde R$ 50 mil para custear o tratamento de dependentes de trocas, recebeu críticas de alguns setores do meio jurídico. Para eles, a lei fala em reparação para as vítimas e, tecnicamente, o viciado não é vítima do traficante. Embora bem intencionada, a medida é mesmo discutível? E o sequestro de bens dos traficantes também pode ser questionado? Nós conversamos sobre isso no Via Justiça de hoje. Nossos convidados são o subsecretário de Políticas Antidrogas de Minas Gerais, doutor Clóvis Eduardo Benevides, e o juiz Edson Feital Leite, da segunda vara de tóxicos de Belo Horizonte. Doutor Feital, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor já é titular na vara de tóxicos há quantos anos, doutor? Há quase nove anos. Há quase nove anos. O que significa que o senhor já conhece essa questão de trás para frente e de frente para trás? A gente vai estudando à medida que aparecem as coisas. E é interessante essa posição do juiz Mazum, mas ela, tecnicamente, não encontra colheita na doutrina e nem na jurisprudência. Justamente por causa desse argumento que você iniciou aqui, o programa. Porque não há uma vítima determinada. O artigo 387, inciso 4, que foi modificado pela lei 11.719, de 2008, é que trouxe essa determinação para que o juiz, na sentença criminal, fixasse um valor mínimo de reparo daquele prejuízo que o réu causou à vítima. O senhor acha, então, que a decisão, embora seja do ponto de vista social, bem intencionada, ela tem problemas técnicos, realmente? Ela tem problemas técnicos para a aceitação pela doutrina e pelos próprios julgadores. Mas é uma questão nova, uma questão polêmica. E o entendimento atual é que não caberia, no caso de crime de tóxico, uma vez que a vítima não é determinada, essa reparação. Caberia bem num caso de roubo, se o cidadão te rouba, por exemplo, um celular, o juiz condena ele à pena de roubo e te pagar um valor do celular que você não ressarceira. Quer dizer, você tem ali um objeto bem concreto para fazer essa... Bem limitado, né? Bem limitado. Doutor Clóvis Benevismo, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito agradeço. Doutor Clóvis, o senhor é um militante dessa questão há muito tempo e está na Secretaria Antidrogas de Minas há quanto tempo? Há seis anos. Aliás, a Secretaria foi criada com o senhor já? Foi criada com o professor Moura, no início da gestão do governador Aeste, e eu em seguida substituí. A respeito desse caso específico, sem entrar no mérito jurídico, técnico da questão, o senhor acha que essa decisão do juiz pode ser um caminho interessante para reforçar a luta antidrogas no país inteiro? Sim, acho que é preciso dizer que casos como esse ilustram uma preocupação nunca antes vista. Eu acho que o Brasil amadureceu muito nesse sentido, sobretudo, uma colaboração expressiva do judiciário. Eu costumo dizer que o trabalho feito em Belo Horizonte pelas três horas e oito ópticos é excepcional e exemplo para o Brasil inteiro. E decisões como essa começam a suscitar uma nova discussão. É dizer, da nocividade do crime de tráfico de drogas para a sociedade de maneira geral e de vias que se utilizam para, de certa forma, demarcar espaços de cada vez penalizar mais esse indivíduo que achincalha a sociedade com essa prática delituosa e que, de certa forma, começam a oferecer novas alternativas. Então, muito embora do ponto de vista técnico, como disse o doutor Feital, que tem um conhecimento vasto acerca dessa matéria, eu digo que um dos juízes que tem maior experiência e credibilidade para tratar esses crimes de repressão nesse sentido, embora tenha questões técnicas na decisão que sejam questionáveis, mostram uma sensibilidade para discutir o tema que o judiciário tem oferecido à sociedade brasileira a cada dia. Daí, por exemplo, essas questões como o Beramar. Quer dizer, conseguir apreender os bens desses indivíduos e transformar esse material que representava até há pouco um poder quase que limitado à estrutura do tráfico, conseguir reverter alinhações de prevenção, é de fato um grande achado para o Brasil. Essa questão do sequestro dos bens do traficante, doutor Edson Feital, nesse caso, não há nenhum questionamento. A lei está bem clara a respeito disso? Sem dúvida, está bem clara a respeito desses fatos e é um ponto crucial no combate ao tráfico de drogas. É você mexer no patrimônio, é quebrar uma quadrilha arrecadando o seu patrimônio e transformando aquele patrimônio que era do mal para a nossa sociedade em relação a atos benéficos, principalmente no combate ao tráfico de drogas e na prevenção e tratamento de usuários. Pois é, é de se supor que todos os bens de um mega traficante sejam decorrentes da atividade dele com tráfico. Sem dúvida. Em tese, então, seriam todos... não seria o caso, então, de que todos eles fossem sequestrados? Acontece que a situação, muitas vezes, não é tão simples assim. O mega traficante, raramente, ele mantém um bem em seu nome. Ele compra em nome de terceiros, o que a gente chama, tecnicamente, de laranjas, né? Então, a polícia tem que fazer um trabalho investigativo em cima disso. Hoje, não adianta nada você só prender a quadrilha em relação à droga sem fazer o levantamento do seu patrimônio. Por quê? Porque você dá condições à pessoa, até mesmo de dentro de um presídio, de continuar movimentando uma grande soma de dinheiro. Quando ele contrata peso de ouro, por exemplo, advogados para tomarem conta, esse dinheiro que pagam os advogados, em tese, também não seria um direito, um dinheiro ilícito? Sem dúvida. Se você não tem uma profissão lista e obtém um dinheiro e paga com esse dinheiro um profissional, é claro que esse dinheiro vem do sangue das pessoas para quem você vendeu a droga, né? Só que há uma disputa, uma discussão sobre essa ética em relação ao dinheiro. Alguns falam assim, ah, mas quando o cheito vai no médico também, você não pergunta para ele que dinheiro ele está te pagando. Mas no crime é diferente, não é? Se você tem o Fernandinho Beramar, por exemplo, que é um traficante ícone aqui no Brasil, e isso é um símbolo, se ele nunca trabalhou, se todo o dinheiro que ele tem, todo o patrimônio que ele tem vem da droga, e se ele paga um milhão para um defensor fazer a sua defesa na justiça, esse dinheiro veio de onde? Veio do tráfico. Ao fazer a declaração de imposto de renda, o advogado vai ter que indicar a fonte? Vai ter que indicar e pode até servir para lavagem de dinheiro. Eu te pago um milhão, você me dá 500 mil, se você dá um recibo de um milhão, 500 mil para mim, 500 para você querer. Perfeito. Doutor Clóvis, para a gente fechar esse bloco, essa questão do sequestro, isso tem sido, pelo menos aqui em Minas, ajudado muito no estabelecimento de política, do ponto de vista de recursos? Sim, dois aspectos importantes. Primeiro, nós organizamos, em parceria com as varas de tóxicos, já três leilões de Minas Gerais. No Brasil inteiro, Minas foi o estado que individualmente fez o maior número de leilões, mais de um milhão e meio de reais arrecadados com esses leilões e financiando ações de prevenção, tratamento, discussões no âmbito do judiciário, equipamentos no âmbito do Ministério Público. Mas dois aspectos importantes nesse caso. Primeiro, um aspecto pedagógico que é inquestionável. A população se sente representada quando entende que o poderio da justiça, a justiça instituída, toma da estrutura do tráfico de drogas, aquele que representava a sua força e converte isso. E a ação de financiamento é propriamente dita. Agora, uma questão que o doutor Feital falou e que é muito importante e vale a pena reforçar, é que há muito que se fazia no Brasil a prevenção da substância. E o tráfico começou a desenvolver uma expertise que era apurar muitos bens com o ilícito e fazer uma reserva desses bens para desabastecer do mercado com a apreensão das drogas, abrir mão dos bens, vender, negociar e conseguir se reposicionar naquela cadeia da droga. Quando a justiça tira a substância e o bem, há um sufocamento, há um sufocamento e isso, de fato, desarticula a estrutura do tráfico de drogas. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Legenda Adriana Zanotto